Senhor presidente, primeiro, da boa tarde, vossa excelência, parabenizar a mesa diretora pela nova dinâmica que deu ao site da Câmara. O site já mudou sua cara, já deu uma forma diferente, já está muito bacana, muito moderno. Também as resoluções que a mesa diretora apresentou, são resoluções que certamente vêm para contribuir para o bom funcionamento da casa. Então, os primeiros passos aí na mesa diretora estão a receber elogios. Senhores vereadores, quem está em casa nos assistindo, eu gostaria de chamar a atenção de vossas excelências, por um fato que foi matéria recente do Jornal de Santa Catarina, foi matéria da RIC TV Record, foi matéria da RBS TV, e é um tema que está há muito tempo em discussão na cidade e sob investigação do Ministério Público. Na verdade, nós... Senhor presidente, podia... Há um pouco de barulho, um excesso de barulho no plenário? Senhores, solicito que faça o silêncio para que o vereador possa dar andamento ao seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Bom, senhores, como eu vinha falando, um fato que vem chamando a atenção de toda a comunidade blumenauense, das forças políticas e também do movimento jurídico da nossa cidade, diz respeito à investigação que o Ministério Público faz do transporte escolar no nosso município. Desde 2008, a empresa Valditur Turismo vem vencendo as licitações do transporte escolar na nossa cidade. E, desde 2008, essa modalidade de licitação adotada pela Prefeitura vem surrupiando anualmente dos cofres públicos cerca de R$ 2,5 milhões. A licitação que a Prefeitura fez em 2008, 2009, 2012, até 2012, ela determinava o pagamento, vereador, líder do governo, vereador mental, Vossa Excelência, que é de uma comunidade que é atendida pelo transporte escolar rural, o município vinha pagando por trecho a empresa Valditur. E essa empresa, se ela trabalhasse um quilômetro para buscar uma criança, ela recebia um valor determinado. E se ela trabalhasse dois quilômetros para buscar uma criança, o valor era o mesmo. Uma investigação efetuada pelo Ministério Público, que resultou no bloqueio de bens da empresa Valditur, Valditur, indica que foram surrupiados dos cofres municipais cerca de R$ 17 milhões de forma indevida, pelo critério que foi adotado. Existe também, nos autos do inquérito do Ministério Público, prova de que a empresa Valditur falsificou documentos para participar da licitação, que a licitação foi dirigida para que ela vencesse a licitação, que empresas concorrentes transmitiram ônibus de sua propriedade para a propriedade da Valditur, para que a Valditur ganhasse a licitação e depois recontratasse o serviço com eles. Então, existem diversos elementos que comprovam que essa licitação foi fraudada, vereador Zeca Bombeiro, vereador Betri Bess, ela foi fraudada, foi dirigida e foi sucessivamente renovada de forma irregular. Há uma comprovação, através de um recibo, que se encontra nos autos do processo do Ministério Público, de que R$ 522 mil foram pagos para a empresa Valditur, através de um termo aditivo, sem nenhuma comprovação de trabalho ou de favorecimento. E diversas declarações de servidores do CETERB, dizendo que foram impulsionados pelo diretor de transportes para atestar ônibus de turismo como ônibus escolares. Senhores vereadores, mal terminava a licitação e a Valditur, dos 16 trechos que tinha para servir de transporte escolar em nossa cidade, já havia entregue 13 deles a outras empresas, no nosso município, terceirizando o serviço. E mais, senhores, enquanto municípios vizinhos pagam R$ 4,00 por quilômetro rodado no transporte escolar, Blumenau pagava, assustadores, R$ 58,00 por quilômetro rodado, ou 10 vezes mais. O Ministério Público tem uma gama de informações e depoimentos de servidores que foram pressionados a atestar a qualidade dos ônibus, e que se negaram a fazer essa tarefa e foram afastados de suas funções e substituídos. E mais, a secretária de Educação, Helenice Luqueta, e o diretor de transportes do CETERB, Lairton Leite, foram diversas vezes avisados pela Procuradoria do município de que os cofres estavam sendo esvaziados por uma licitação fraudulenta e vergonhosa. Seis ofícios da Procuradoria do município não foram observados pela Procuradoria. Enfim, senhores, nós vamos entregar a Vossas Excelências um arrasoado de um pedido de CPI de Comissão Parlamentar de Inquérito, que já vem assinado pelos vereadores Ivan Atts, vereador Jefferson Forres, vereador Wanderlei Paulo de Oliveira e vereador Adriano Pereira. Ou seja, para a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar a conduta dos servidores públicos envolvidos nesse processo, a omissão da secretária Helenice Luqueta, da intervenção do diretor de transportes, Lairton Leite, e dos agentes políticos envolvidos nesse processo. Um minuto para concluir, senhor presidente. Mais um minuto, vereador, para termos do seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. E nós estamos, então, elaborando e apresentando para Vossas Excelências um pedido de CPI. Um pedido de CPI político para a investigação dos agentes políticos, já que o Ministério Público faz a sua investigação, como muito bem lembrou o decano dessa casa, um dos vereadores da qual o mais tem o carinho, o vereador Wanderlei Paulo de Oliveira, lembrou de que a investigação do Ministério Público ataca a Valditur Turismo e o seu sócio. E nós, aqui, devemos cumprir a nossa missão constitucional de investigar os agentes políticos que permitiram essas irregularidades. Hoje de manhã já me ligavam os servidores do CETERB, servidores da Procuradoria, parabenizando. Nós queremos aumentar o número de vereadores, senhores. Nós queremos transformar a casa em 23 membros. E agora nós precisamos de uma assinatura para cumprir a missão constitucional de investigar. E eu peço a Vossas Excelências que aportem as suas assinaturas nesse documento, para que a gente dê a resposta para a sociedade e faça nada mais, nada menos, que uma investigação a respeito dessas condutas delitosas anunciadas pelo Ministério Público. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, quanto com a assinatura de todos. Mas aguarda de um, apenas um, mais um vereador para que a gente possa instalar a CPI aqui, Srs. Vereadores. Muito obrigado.